Contra um médico, dá para andar junto a medicina e a cura, tanto física como emocional? Perfeito, vamos lá. A maior ignorância que existe no meio pentecostal, eu vou dizer nem no meio pentecostal, mas vou dizer no meio evangélico. Porque isso eu já encontrei, tanto nos pentecostais quanto nos tradicionais. Tem também no tradicional. Tem, tem também. Onde eles falam o seguinte, quando uma pessoa, às vezes ela está desenganada dos médicos, aí Deus vem e faz um milagre. E a pessoa diz assim, ó, envergonhamos a medicina. E aí tem aquela treta. Como se fosse uma briga. Como se fosse uma briga. E eu acho isso daí uma verdadeira ignorância. E aí quando eu falo no sentido da ignorância, estou falando no sentido literal da palavra mesmo. Ignorância é o quê? É falta de conhecimento, falta de informação. E aí o que acontece? Deus, ele quer alcançar todas as pessoas. Deus quer alcançar todas as pessoas. Bíblicamente falando, a vontade de Deus é curar a todos. E aí eu entendo o seguinte, para quem tem fé, para quem crê em Deus, existe um milagre divino. Então, você está com uma enfermidade e você acredita que o poder de Deus pode te alcançar e pode te curar. Ótimo. Então, a sua fé vai desatar esse poder divino, que vai vir sobre a tua vida e vai te trazer uma cura física. Legal. Mas existem pessoas que elas não têm essa fé, que elas não creem nisso. Porém, não é porque elas não têm fé que Deus não quer alcançá-la também. A Bíblia é clara em dizer que Deus não se alegra, que as pessoas se percam. Ele quer que todos se salvam. Então, o que acontece? A graça de Deus é tão maravilhosa que Deus cria um plano B, ele cria um plano auxiliar até para aquela pessoa que não acredita nele. E aí é que entra a sabedoria humana que desenvolve a ciência para surgir a medicina. Porque a sabedoria que esse povo tem, que os médicos têm, que quem deu foi Deus, para que eles pudessem alcançar isso. Então, sim, a medicina pode alcançar e, diferente do que alguns ignorantes pensam, que a medicina tem aquela briga entre a medicina e a oração, eu acho que dá para andar junto os dois. E aí vou dizer mais ainda. O senhor me conheceu, no início do ministério, como uma vivalista, onde eu viajava o Brasil e o mundo ministrando em poder e autoridade, principalmente ministrando a parte de cura, cura física, milagre divino, por meio do poder da oração, por meio da fé, por meio dos dons espirituais da unção. Porém, eu nunca orei por uma mulher grávida que o filho apareceu do lado. Nunca. Todas as mulheres grávidas que eu orei, o médico teve que fazer o parto. Então, dizer que a medicina não se dá bem com o poder de Deus, isso é uma ignorância muito grande. E digo mais ainda. No início do ministério, a minha rotina, a minha vida era hospital. Eu já fui expulso de todos os hospitais de São Paulo. Ia para orar pelos enfermos. Ia para orar pelos enfermos, eu ia escondido, entrava escondido no hospital, entrava nas salas, nas UTIs e ia orar pelas pessoas. E eu vi muito milagre acontecendo, muita gente sendo curada, o poder de Deus alcançando. Já teve vezes da gente entrar num corredor, por exemplo, eu ir para orar por uma pessoa, porque o familiar me convidou. E a gente vai, leva uma palavra e daqui a pouco começa a orar por todas as pessoas e todos daquele corredor são curados. Eu já vi isso acontecer. Porém, o que que acontece? Todas as pessoas que eu ministrei na UTI, que estavam na UTI, em coma, desacordadas, todas elas, o que as mantiveram vivas? Foram as máquinas. Foram os médicos que as mantiveram vivas até que eu chegasse com a mensagem. Porque quem cura não sou eu. Quem faz o milagre não sou eu. Eu sou apenas um instrumento. Eu digo que eu sou um carteiro. Eu sou aquele que leva uma mensagem e essa mensagem cura. Então, os médicos, eles tiveram um papel extremamente importante em manter essas pessoas vivas, mesmo que seja pelas máquinas, enfim, para que o poder de Deus, a mensagem divina, chegasse até essas pessoas para que elas fossem curadas. Imagina se não tivesse os médicos. Como é que a mensagem ia chegar até elas? Talvez não chegaria. Não chegaria. Não daria tempo. Então, é uma ignorância essa luta que existe hoje entre a medicina e a... Mas será que está abrindo mais a mente ou ainda continua? Eu acredito que hoje abre muito a mente. E aí eu digo mais assim, isso a gente... Se você observar, a igreja, a igreja evangélica brasileira, ela tem uma forte influência, não é da igreja primitiva. Deixa eu falar para você que está assistindo aqui. A igreja que nós temos... Ah, a nossa igreja é primitiva. Não é a igreja primitiva. Aí você... Toda a igreja evangélica, de todo o contexto brasileiro, teve uma influência muito grande da igreja romana, da igreja do Império Romano. Do catolicismo. Do catolicismo. Então, naquela época, quando surgiu a ciência, eles diziam que a ciência era contra Deus. Eles faziam referência da ciência à bruxaria. E aí o que começou a acontecer? Quantas pessoas foram queimadas naquela época da Inquisição? Cientistas, pessoas que estavam estudando a respeito disso. Quantos foram queimados, foram mortos por causa disso? E ainda vem essa crença que, aos poucos, ela está sendo diluída ao longo do tempo. Ela está sendo diluída. E hoje é muito mais aceito do que, sei lá, 50 anos atrás. É muito mais aceito a medicina. Então, hoje, por exemplo, é muito comum a gente ver pastores que são médicos. Médicos. Pessoas na igreja que desenvolvem, que são cientistas. Esses dias eu fiz uma live com um neurocientista. Eu fiz um... A gente dividiu uma live. Ele me chamou para uma collab com ele. E... Porque a gente se encontrou numa conexão, um network, e ali a gente estava conversando. Eu estava falando do poder de Deus, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, e ele, ouvindo eu falar, ele falou, cara, isso eu aprendo isso na física. Isso daqui eu aprendo na... Quando eu fiz a minha formação de neurociência. Então, vamos fazer uma live? E aí a gente foi discutindo sobre aquilo. E uma coisa que ele revelou que, para mim, foi o ápice dessa live, foi quando ele disse o seguinte, que, diferente do que muitas pessoas acham, que a neurociência está tentando invalidar Deus, porque os neurocientistas não acreditam em Deus, ele disse, não, não é isso, não. A gente acredita tanto que a gente quer provar, de forma física, que Deus existe. É, legal. Porque qual a possibilidade de uma coisa que eles estão descobrindo hoje já está na Bíblia há mais de dois mil anos atrás, já foi colocado nas Escrituras, entende? Então, e isso é maravilhoso. E hoje está sendo mais aceito dentro da Igreja do que há 50 anos atrás. E acredito que isso tende a... esse preconceito a diluir cada vez mais e ser muito mais aceito. A preocupação é quando as pessoas, elas mudam a crença. Então, ela deixa de acreditar que Deus existe, que o poder de Deus é real, que Deus pode fazer milagre, e acreditar que somente através da ciência pode conseguir. Esse é o problema. E aí, isso vai muito de quem? Do ensinamento que é passado. Então, o pastor que está à frente da Igreja, ele tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muito conhecimento e transparência na hora de ensinar, porque é os dois extremos. Se ele não ensina, ele vai ser omisso. Então, quanto a isso, esse é o meu pensamento. E eu gosto de falar...